Já voltamos agora com a presença aqui de Cláudio Prisco, Paraíso, para falar sobre política. Boa tarde para você, Prisco. Tudo bem, Maristé? Tudo bem, e você? Tudo. Prisco, hoje você já vem com boas notícias sobre a questão do desemprego aqui em Santa Catarina. Parece que saiu um índice aí muito positivo, né? Pois é, não sei se temos gráficos sobre os índices, mas de qualquer maneira o que nós temos é o seguinte, Maristé. Mais uma vez, Santa Catarina se superando. Tivemos, tivemos, no segundo trimestre do ano, a menor base de desemprego, de desocupados, do Brasil. E Florianópolis é a capital que lidera também na geração de emprego. Só para se ter uma ideia, nós estamos com um percentual que representa a metade do desemprego nacional. Ou seja, aqui, em Santa Catarina, o desemprego é a metade da média nacional e representa a média dos Estados brasileiros. E mais uma clara demonstração que esse é o Estado que dá certo. E o que não se pode é atrapalhar. Deixa o Estado se desenvolver, deixa avançar, deixa que a iniciativa privada saiba dar conta do recado. Quando entra o poder público, normalmente, ao invés de ajudar, atrapalha. Ainda tem a ver com isso, né? Por isso que o teu próximo comentário... O próximo assunto, justamente... A gente falou bastante essa semana aqui, dessa questão dos incentivos fiscais, dos defensivos agrícolas. Verdade. E parece que ainda está causando polêmica. Muita polêmica, muita polêmica. É algo que está alarmando a sociedade catarinense, não só a catarinense, a brasileira, e com repercussão e desdobramentos internacionais. Vamos ao primeiro telão? Veneno, aqui temos a vice-governadora, que é do Oeste. E que, depois de um prolongado silêncio, veio a público, se posicionar. Emitiu ontem uma nota, deixando muito claro que a sua posição é diferente da do governador. Repito, ela que representa o Oeste, ela é de Chapecó, compõe chapa com Carlos Moisés. Um tom elevado, mas adequado e claro, cristalino. Deixou muito claro que a sua posição é a posição do setor produtivo, da agricultura, do produtor, do colono, da agroindústria, das cooperativas. Mas se posicionou muito claramente. E mais, em meio a toda essa situação, outro que está em silêncio e que terá que vir a público, Ricardo de Gouveia, secretário da Agricultura, homem do melhor gabarito técnico, e que pensa como pensa o setor produtivo, como pensa a vice-governadora. E daqui a pouco fica sem condições de continuar no governo. Foi convidado para um debate aqui na segunda-feira, declinou que esse assunto é para a fazenda, dos incentivos fiscais, dos cortes. É verdade. Só que a agricultura é o seu setor. E, num determinado momento, ele vai ser encurralado para se posicionar nesse contexto que se vive hoje. Essa que é a grande realidade. Ele está numa situação delicadíssima. E, por último, quem? José Zeferino Pedroso. Presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina. Um homem de uma performance invejável. Tem experiência política, já foi deputado. Hoje é presidente da FAESC. Ele representa o setor como ninguém. E de todos os presidentes das federações empresariais, eu até diria que é aquele mais equilibrado, de mais bom senso, mais moderado. E eu não vou aqui fazer nenhuma referência à nota da vice-governadora, porque eu vou fazer referência à nota do presidente da FAESC. Porque é uma nota pesadíssima e que, efetivamente, vai produzir grande repercussão. E essa nota foi liberada agora há pouco. Assinada por Zezo Pedroso, como ele é conhecido. Como eu estou avançando nesse comentário, até o comentário seguinte, que seria sobre mudança na bancada de Santa Catarina em Brasília, nós vamos desconsiderar e vamos deixar para segunda-feira. Porque esse assunto é importante. Vejam só a nota. A Federação da Agricultura de Santa Catarina divulgou essa nota aqui. Abre aspas. Estamos vivendo uma curiosa situação. O Brasil e o mundo consomem nossos produtos e reconhecem a agricultura catarinense como avançada, sustentável e essencial para alimentar boa parte do planeta. No contrafluxo dos fatos, o governador de Santa Catarina lança dúvidas sobre esse importante setor, ofendendo centenas de milhares de catarinenses que vivem direta ou indiretamente da agricultura e do agronegócio. O mandatário desorganiza o mercado, desestrutura amplas cadeias produtivas, anula a competitividade do produto catarinense e leva a pânico ao campo ao decidir, sem nenhuma análise de impacto social e econômico, aumentar a tributação de todos os insumos agrícolas de zero para 17%. Isso representa um golpe mortal para atividades essenciais como o cultivo de lavouras, a criação intensiva de animais e a produção de leite. Encerrando, a posição do governador não tem sustentação na realidade, nem na ciência. É fruto, como ele tem manifestado, de uma convicção pessoal, mas também é reflexo da ignorância sobre o universo rural barriga verde e do mais profundo desconhecimento de um dos setores que, nas últimas décadas, tornou-se a locomotiva da economia catarinense. Fecha as aspas. Tem mais a nota, mas isso é o principal. Ela elenca também toda a representatividade empresarial, econômica e financeira de Santa Catarina, pelos produtos de Santa Catarina, como desdobramento para o enriquecimento da economia nacional e a aceitação dos produtos no cenário internacional. Então, para encerrar, já estourei bastante o meu tempo, eu só diria o seguinte. É preciso que o governador faça uma reflexão. Ele está passando de todos os limites aceitáveis com essa sua birra em relação aos incentivos fiscais e a taxação de insumos agrícolas. Resta saber quem está servindo de conselheiro do governador. Quem está a aconselhá-lo está sendo um péssimo conselheiro. O governador tem que se aproximar, não de incendiários, de bombeiros. E, convenhamos, bombeiro é a sua especialidade. Maristra? Muito obrigada, Prisco. Bom fim de semana. O pessoal te encontrou hoje no News ainda, né? Exatamente. Está certo. Obrigada.